Um jovem de 20 anos morreu atropelado na saída de uma casa noturna na madrugada deste sábado na Zona Sul de São Paulo. Segundo testemunhas, o Fernando Zambori, de 21 anos, teria se envolvido em uma discussão com o motorista de uma Land Rover na porta do estacionamento do local. Quando o Fernando desceu do veículo para conversar com o motorista, o suspeito jogou o carro em cima dele. O atropelador fugiu do local e segue foragido. O resgate chegou a ser acionado, mas Fernando não resistiu. O caso está sendo investigado pela polícia de São Paulo.